Música Estamos de volta com a TV Camaleão E agora chegou a hora que você vai ver o Camaleão no show dos Bambas no Conab em Folia Joga a mãozinha, tira, 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 solta, mão na cabeça Música É isso aí papai, hoje a TV Camaleão aqui no Conab em Folia Um mega evento aí, já esquentando os motores né, pro mar amigo Camaleão, agora vamos ver aqui o que a galera tá aprontando Vem com o garoto que o garoto é mídia Olha só o momento aqui de briga, né, de discussão Rapaz, licença, rapaz, roubou teu copo, compadre Chegou, eu queria me desgrubar, me desgrubar Já que tu roubou um copo Não é, fazer o que você? Ele chegou na ignorância aí Exato né, tem que respeitar a cara de homem também Porque aqui não tô roubando, ele é trabalhando Aí ele te roubou Me roubou Olha, deu o copo Tá me dá Tá precisando, deu o copo aí Tá genau? Quem dá pra lá? O que é isso? O que eu faço é o que eu faço é o que eu faço. E agora, moleque, piração, estamos aqui com a galera, só gobo boys, né? O principal é esse aqui, e aí o nome dela é Baby, conhecidíssimo aí no tribe, beleza, baby? Beleza, é dois horas, tribe foi a piração, é só nós na fita. Explica pra galera aí, passa aí um conselho pra galera de casa, galera que quer ficar assim bruto que nem tu, né galera que quer malhar, dá um conselho aí de alimentação pra galera. É, estamos aí, eu sou a academia malhar. Natural, natural, cem por cento natural. Natural aí, ó, hein? É o natural, moleque? É isso aí, papai, eu vou pro baile. Eu vou pro baile. É isso aí, papai, galera pirando. Baby, doido. É isso aí, galera, TV Camaleia. Aqui estamos com a maior banda de swingeira do planeta. Os bambos, ô, os bambos. Vão! Pupim, vamos falar aqui de uma entrevista diferente. A origem dos bambos, né? Muita gente, muita gente não sabe, mas os bambos quem deu origem foi o pentacampeão Edilson, na verdade. O Edilson, nosso empresário que sempre teve vontade de ter uma banda de swingeira como os bambos, assim, foi montando. Eu só entrei nos bambos após um ano e meio de banda, e graças a Deus fico muito feliz de ter sido abençoado de cantar nessa banda aí até hoje. Vai ser essa mudança, assim, drástica pra swingeira. É pra não disputar mercado com bandas como o Chiclete? O que aconteceu naturalmente? Não, não, não. Os bambos sempre teve a mesma ideologia. A gente sempre foi swingeira, rapaz. É porque às vezes o povo confunde. O povo chama a swingeira de axé, como em vários lugares do Brasil. De 2003 vocês ganharam todos os prêmios possíveis, né? Inclusive você como vocalista, artista revelação do ano. De 2003 pra cá, não houve mais essas grandes premiações. Os bambas não lançaram mais nada ou porque o pessoal não lembrou mais de você? Não, não, não. Houve, 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 houve. Graças a Deus, a gente ficou no esquecimento, não. Tanto é que cada vez que a gente vem em São Luís, o público é maior ainda. E a gente vem atrás de você toda vez. Com certeza. Vocês vão na frente e eu vou atrás. Sempre o último a chegar sou eu. Agora, a minha música tema, toda vez que toque uma matéria minha, é Mão na Cabeça e Rala. Nem sempre começa assim, música tema do Garoto Media. Eu gostaria que você cantasse agora no ouvido do Camaleão uma palhinha de mão na cabeça e rala. Pô, André, olha e solta lá. Solta aí, André, ó. Mão na cabeça e rala, mão na cabeça e rala, mão na cabeça e rala. Aquela do dedinho, assim, ó. E a mão na cabeça e rala, vai que tá bom na cabeça e rala. Vou te dar, vou ter mais hoje. É isso aí, valeu, Rubinho. Obrigado, galera da TV Camaleão. Galera muito divertida, sou fã. Desde a primeira vez que eu vim bater com esse rapaz aqui. Chama aí, chama. Chama pra arrasar o Jonas Forró. Faz espação especial aqui. E aí, garoto milho, avisa pra ele aí. Avisa pra ele aí. Passar. O quê? Não. Avisa pra ele. Chegou aquele amizinho do rapaz. É, tu não tá sabendo, não? Jonas Forró ficou rico, abandonou a gente. A produção já tá invadindo também. E é isso aí, valeu, Rubinho. Eu que agradeço, muito obrigado. Deus abençoe todos vocês. Pode tudo ir assim. Peço reverência maravilhosa. Fiquem com Deus. Jonas, parceiro, um abraço. Agora eu vou te guardar através do meu programa, né? Vamos lá. O primeiro é Camaleão, depois Jonas Forró. E com garoto, garoto tem mídia, mara mix e às 17 e 18. Eu vou. E você? E você? O primeiro é Camaleão, depois Jonas Forró. Chegou aquele amizinho do trabalho? Chegou aquele amizinho do trabalho?